A arquitetura desse espaço contemporâneo traz inovação em cada linha. E o Museu da Manhã foi pensado para expor os desafios que a humanidade terá que enfrentar, entre eles a mobilidade sustentável. E aqui é o lugar perfeito para falar desse modelo. O Peugeot E208 GT. E eu posso te falar? Esse carro combina mesmo com o Museu da Manhã. Parece uma peça de design. Quer a prova? Ele acaba de vencer o comparativo de elétricos de um dos veículos mais tradicionais da mídia automotiva brasileira, que, entre outros reconhecimentos, afirmou que o seu design é, sim, superior aos demais modelos disponíveis. E é aqui, nesse espaço incrível, que eu vou conversar com algumas pessoas da Peugeot sobre tecnologia, sobre eletrificação e, claro, sobre o E208 GT, que hoje começa a ser comercializado aqui no Brasil. É muito legal ver esse movimento da eletrificação acontecendo. E para bater um papo sobre isso, eu vou chamar o Felipe Diamond, Head do Brand Peugeot. Tudo bem, Felipe? Oi, Maitê. Tudo bom? Tudo certo. E você? Tudo ótimo. Prazer enorme estar com você aqui hoje e com todos que estão aí nos assistindo. E você tem razão, viu? Não é à toa que nós estamos hoje aqui, no Museu do Amanhã. A Peugeot sempre foi uma marca inovadora e vanguardista, que busca contribuir para a construção de um amanhã melhor, com responsabilidade social, ambiental e um mindset coletivo. Aqui é um lugar diferente. Ele não é um museu que olha para trás. Ele tem a ousadia de provocar nas pessoas uma reflexão sobre o amanhã. Um espaço único, não só por ser um ícone mundial da arquitetura, mas por nos fazer pensar nas necessidades das associações de hoje para a construção de um futuro melhor. E o Peugeot E208 GT traduz bem isso, né? Olha, Maitê, o E208 GT traz o que a gente acredita que é a mobilidade do futuro. A começar pelo coração do carro, que é o motor 100% elétrico. Além disso, o carro, ele é lindo. O design é ousado, magnético. Ele tem um poder de sedução único com elementos esportivos, tanto que é premiado mundialmente. Também tem um interior super luxuoso e recheado de tecnologia. A gente pode garantir, o E208 GT é o estado da arte. Uma excelência que a gente leva também para a dirigibilidade. Os sistemas de assistência em condução são essenciais como projeto de inovação. E o Peugeot E208 GT tem uma experiência sensorial de direção que é absolutamente única, com o iCockpit 3D, que é uma marca registrada da Peugeot. Felipe, essa experiência com a eletrificação, ela vem sendo construída já há algum tempo, né? O quê? Mais de 100 anos. É verdade, Maitê. A Peugeot é a mais antiga marca de automóveis do mundo, ainda em atividade. São mais de 200 anos de história e os primeiros estudos sobre elétricos, pasmo, são de 1902. Mas foi nos anos 40, em uma Europa arrasada pela guerra e que buscava novas fontes de energia, que nós aceleramos ainda mais fundo. Nessa época, a gente lançou o VLV, que em francês é a sigla para Veículo Leve Urbano. Nosso primeiro elétrico que ajudou na reconstrução da França, no pós-guerra, em uma época que a gasolina era racionada. E essa é a essência da Peugeot. Uma marca com espírito empreendedor, sempre conectada com os anseios da sociedade. Mudam os tempos, mas as demandas ficam. Pois é. As demandas evoluem com o tempo. E os nossos produtos precisam evoluir com elas. A gente chama isso de performance evolutiva, que nada mais é que um aperfeiçoamento incansável e constante. Nós entregamos design e beleza, aliados aos valores do tempo em que vivemos. Ao que é ético, sustentável, respeitando o entorno e mirando um futuro melhor para todos nós. Falando em futuro, melhor ainda quando ele casa com o presente. O E208 GT foi apresentado pela imprensa brasileira no final do ano passado, junto com a versão térmica, a combustão, que é um sucesso de vendas. E, claro, gerou grande expectativa sobre o início das suas vendas. Exatamente, Maitê. O nosso intuito sempre foi de sincronizar esse início de vendas com esse novo momento que a marca Peugeot vive sob o guarda-chuva Estelantes. Então chegou o dia. Vamos relembrar tudo que esse carro incrível tem? E aí E aí O E-208 GT é um carro incrível. Mas é aqui nesta pista que vocês vão ver o que ele é capaz. E olhe que pista, viu? É indescritível dirigir esse carro. Ainda mais nessa pista, que mais parece um videogame. Faz toda a diferença o iCockpit 3D. A harmonia do volante com o quadro digital 3D e as informações que ficam na linha de visão é muito bacana. E o motor do E-208 GT entrega uma potência de 100 kW de energia. Isso equivale a 136 cv e com um torque de 260 Nm. Olha, toda essa potência ele consegue fazer de 0 a 100 em 8,3 segundos. Um puro prazer de dirigir. Olha que máximo! São três modos de condução. Eco, normal e Sport. E tem o B-Mode que faz com que o freio regenerativo aumente a autonomia da bateria. Olha só! O B-Mode é um modo de direção popular no mercado de elétricos. Que funciona no sistema on-pedal. Que é quando você pisa no acelerador e o carro é tracionado para a frente. Além disto, vale lembrar que quando você solta o acelerador, o carro começa a frear até a sua parada completa. Este sistema, além de economizar as pastilhas de freio, também regenera a bateria do carro. Dando muito mais autonomia ao veículo. Autonomia esta que chega a 340 km de alcance em condições ideais. Outra informação bem importante é que a bateria tem 50 kW, 8 anos de garantia ou 160 mil km de uso. E tudo isso só é possível porque o E-208 GT foi construído sob a plataforma SMP. Ou seja, é zero de vibração, zero ruído. E muita autonomia, né? São tecnologias inteligentes que auxiliam o motorista durante todo o seu trajeto. Desde o piloto automático, passando por alertas de colisão, fadiga, reconhecimento de placas. E até comandos autônomos, como frenagem de emergência. E além disso, tem o conforto do carregador de celular por indução, Android Auto e CarPlay. Navegação por GPS, que pode ser projetado inclusive no cluster 3D. E o Visio Park 180 graus, que funciona como um assistente de manobras. Bom, agora vocês vão me dar licença que eu vou ficar aqui curtindo essa incrível pista, neste incrível carro. Uau, que pista é essa, hein? E tem mais bate-papo sobre o E-208 GT. O Lucas Lins é do Brand Peugeot. E o E-208 GT não chega sozinho, não? Como é que é isso, Lucas? Oi, Maitê, é isso mesmo. O E-208, ele não chega sozinho. A gente fala que a gente preparou um ecossistema de soluções, pensando nesse cliente do veículo elétrico, pensando na jornada inteira, desde a compra até o pós-venda, nas necessidades desse cliente. A gente dividiu isso em quatro pilares. O primeiro pilar é carregar. O segundo pilar, utilizar. O terceiro pilar, encontrar. E o quarto, cuidar. Maravilhoso. Lucas, vamos esclarecer esse carregar? O consumidor vai querer saber sempre se tem tomada e como é no E-208 GT. São várias possibilidades. A primeira delas é o carregamento portátil. Vem de série no E-208 GT e é bem simples. Você pluga no veículo e coloca em qualquer tomada da sua casa, de 110 até 220 volts, ou onde você estiver. E, Lucas, essa recarga pode ser um pouquinho mais rápida? Sim. Aí a gente tem outra solução, através do nosso parceiro, a WEG, que vende estações de recarga através da nossa rede de concessionárias. E essas estações são aquelas que a gente encontra em espaços públicos, mas podem ser usadas também em residências, certo? Isso, e também no comércio. São duas opções de potência, por isso sempre tem que ter uma visita técnica de um integrador WEG para aprovação do projeto. A primeira opção, de 7.4 kW, para tensões de 110 até 220, é o mais indicado para você ter na sua casa ou no condomínio. E qual é o tempo de recarga? Nessa estação, a bateria é quase completa em até 6 horas. A gente tem uma segunda opção, através da WEG, de 22 kW e cai para 4 horas. Mas é indicada para redes trifásicas, ou seja, tensões de 220 até 380. Entendi. Aí isso já funciona mais para empresas, comércios... Exatamente. Ou estações compartilhadas, por exemplo, para quem tem mais de um veículo elétrico no condomínio. E esse plugue, ele é padrão? O E218 GT tem um padrão tipo 2, que é o que você encontra na maioria das estações de recarga do Brasil. E vem cá, mas também tem carregadores ultra rápidos, que eu ouvi falar, certo? Sim. Esses são os de alta potência. Nesse caso, trabalha com a corrente contínua. E o plugue de recarga também é diferente. É o padrão CCS2, que também é compatível com o E218 GT. Nessas estações de recarga, com potência mais ou menos de 100 kW, a recarga do E218 acontece por quase completo em até 30 minutos. 30 minutos? Gente, muito rápido! Não falta opção. E no dia a dia, o que mais a Peugeot oferece ao cliente de um elétrico? Bom, para garantir que nossos clientes tenham uma ampla rede de recarga, fizemos uma parceria com a rede Ecovagas. Uma parceria estabelecida entre a Estapar e a Enel X. São vagas onde o proprietário do E218 GT pode estacionar e carregar o carro dele sem custo de energia. As Ecovagas estão presentes em mais de 23 cidades, em 10 estados. Atualmente, são mais de 150 vagas, com plano de expansão, até o final de 2021, de 200 vagas. São escritórios corporativos, teatros, casos de show, enfim, uma infinidade de locais que você pode deixar seu carro carregando. E o cliente Peugeot é um beneficiário disso. Já pensou deixar o carro carregando tranquilamente quando você assiste ao cinema, por exemplo, Maite? Nossa, Lucas, isso é maravilhoso! Eu ia adorar! Mas e quando o cliente está fora da cidade, em uma viagem, por exemplo, como é que ele faz para saber onde recarregar? Tanto pela central multimídia quanto pelo celular, através da plataforma CART do Grupo Estelantes, que o E218 GT também possui, a gente fez uma funcionalidade que ele consegue usar tanto na cidade como fora da cidade. Ele procura pontos de recarga baseados na sua localização. E é uma rede de parcerias para criar esse ecossistema para o cliente, correto? E como é que eu sei que todos esses pontos de recarga estão mesmo funcionando? Sim. A Tupinambá é o nosso parceiro e ela faz auditoria em loco de todos os pontos. É a principal startup de infraestrutura de eletromobilidade nacional. E faz diferente de outras plataformas que são colaborativas, ou seja, elas vão lá presencialmente saber se está funcionando e se o ponto realmente existe. E quantos pontos já estão registrados? Bom, atualmente, no mapeamento da Tupinambá, já são mais de 750 pontos de recarga por todo o Brasil. Nossa, bastante coisa. E o CART, tem que fazer um download? Como é que funciona? Sim. Nas lojas de aplicativo Android e OS, é legal baixar porque tem esses e outros benefícios. Convido a todos a baixar a plataforma CART e acessar todos esses benefícios. E fazer tudo isso sem sair do carro é um cuidado e tanto mesmo. Exatamente. E cuidado com quem mais importa. A Peugeot tem compromissos únicos no pós-venda que também valem para o cliente do veículo elétrico. Como, por exemplo, o Peugeot Assistance, um serviço de socorro que garante cobertura nacional, inclusive em casos de falta de bateria, por exemplo. Um cliente, por exemplo, que planejou mal uma viagem. Além disso, a gente tem um time exclusivo de call center, dedicado só para esse cliente elétrico. Vocês realmente pensaram em tudo. Agora, eu vou olhar um pouquinho mais o interior do carro, porque esse carro é lindo de viver. Lucas, muito obrigada pela conversa, viu? Obrigado. Agora só falta a gente conhecer os detalhes sobre a comercialização desse hatch esportivo premium 100% elétrico. André Montalvão, vamos falar desse amanhã. Eu acredito que o primeiro ponto é saber sobre a rede de concessionárias à disposição das pessoas que querem o E208 GT. Oi, Maitê. Tudo bem? Tudo bem. Olha, esse é um momento de grande orgulho para mim. Falando de um modelo da Peugeot que traz o futuro da mobilidade. Alguns compadres elétricos no mercado têm uma proposta mais funcional. Já o E208 GT é um modelo totalmente aspiracional, diferente de quase tudo que está aí. É para quem sabe muito bem o que quer. E um modelo desse tem uma rede totalmente preparada. São os e-centers, né? Isso mesmo. Concessionárias 100% preparadas para receber os clientes Peugeot interessados em conhecer nossos modelos elétricos. Começando pelo E208 GT. Isso passa pela ambientação e comunicação no showroom. Pela oferta de testes de drives elétricos, pela preparação dos nossos vendedores. Enfim, por toda a jornada do cliente dentro de nossas lojas. E claro, as nossas oficinas e pós-vendas estarão prontas para atender esse cliente especial. A largada é com o E-Centro no Rio e outro em São Paulo, correto? Vamos expandir em breve. Nossa intenção é até o início do ano que vem, já ir para pontos e praças importantes, como Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba e outras. Essa é a ofensiva elétrica da Peugeot. Agora, aquela perguntinha que não quer calar. Para entrar no futuro da mobilidade com a Peugeot, qual é o valor do E208 GT? Maitê, nós estamos com um preço especial de lançamento, bem competitivo, a R$ 244.990. Estamos muito animados e 100% preparados para vender esse carro. E os primeiros clientes ganham algum benefício, né? Com certeza. Algumas novidades exclusivas para esse lançamento estarão nas colsonárias a partir de hoje. Os 20 primeiros clientes que compraram o E208 GT ganharão estação de carregamento doméstico da WEG totalmente gratuitas. Essa é uma vantagem bem importante, né? Então, convido você e todos que nos assistem a ir em uma colsonária Peugeot amanhã mesmo. Um abraço e vejo vocês lá. Felipe, estamos na reta de chegada. O E208 GT é só o primeiro dos elétricos da Peugeot? Olha, Maitê, eu diria que ele é mais que isso. Ele simboliza o primeiro passo de um movimento no qual queremos contribuir como protagonistas para um caminho de mobilidade sustentável. A eletrificação é um dos pilares-chave da marca para a construção desse futuro. A gente quer construir uma gama de ofertas com soluções para diferentes perfis de clientes. Vai ser uma verdadeira ofensiva de elétricos, como o André acabou de dizer. Para comprovar isso, ainda nesse ano, a gente vai ter mais um lançamento de veículo elétrico para a marca Peugeot. Ai, Felipe, qual é? Fala pra gente! Daqui a pouco eu falo. Mas é importante ter claro que não são apenas produtos. Para nós, é igualmente importante estimular o crescimento desse ecossistema que suporta o lançamento, trazendo cada vez mais parceiros que possam entregar novas e melhores soluções para os nossos clientes. Isso é um movimento global da marca, chamado Move to Electric, no qual o Brasil passa a ser protagonista com muito orgulho. Com esse leque de lançamentos, a gente vai ter muito em breve a melhor oferta de elétricos do mercado brasileiro. Agora me conta, Felipe, qual é o outro modelo elétrico da Peugeot que vai chegar ainda esse ano? Bom, eu vou falar, mas sem abrir muitos detalhes para não furar o lançamento. Ah, Felipe! Vai ser nosso primeiro veículo comercial elétrico. Vem aí o nosso utilitário Peugeot eXper. Um modelo que já é um verdadeiro sucesso de vendas e agora, com a versão elétrica, vai oferecer uma solução única para o mercado brasileiro. Nossa, Felipe, o Leão está rugindo alto, hein? É isso aí, Maite. Como você pode ver, a gente está com grandes ambições dentro desse universo da eletrificação. E a Peugeot é peça fundamental em um contexto ainda maior, que envolve a Estelantes na região. E sobre isso, o Antônio Filosa, nosso presidente para a América do Sul, tem uma mensagem super especial para vocês. Vamos ver? Olá, minhas amigas e meus amigos de todo o Brasil. É com imenso prazer que compartilho estes minutos com vocês para apresentar mais um passo à frente da trajetória de uma marca histórica de 210 anos projetando-se no futuro, o futuro da eletrificação. Hoje, com muita honra, é um privilégio os apresentar e as apresentar o novo Peugeot i208 GT. É Peugeot entrando cada vez mais no mundo da eletrificação. A mobilidade está mudando. A mobilidade está realizando o que, em inglês, se fala Energy Transition. Estamos passando cada vez mais de queimar combustíveis fósseis nos nossos carros para energia limpa, para fontes limpas de mobilidade. Aqui no Brasil temos um grande recurso com isso, que é o etanol. E, claramente, também no Brasil, assim como no resto do mundo, estamos fazendo os passos para a frente determinantes com a eletrificação. O Peugeot i208 GT não é somente lindo, como o seu irmão lindo é também, mas ele representa esse passo para a frente. Ele representa uma mobilidade que muda e que se projeta no futuro. Por tudo isso, então, eu espero que vocês desfrutem desse lançamento. Eu espero que vocês possam entender como uma grande marca como o Peugeot está fazendo um passo para a frente tal determinante no mundo da eletrificação. E nós, como Stellantis, temos orgulho de fazer tudo isso. Porque com o que representa Stellantis, as sinergias que ela tem, a possibilidade de mobilizar tantos recursos de engenharia como ela tem, podemos afirmar que o Peugeot está vivendo um novo, uma nova era aqui no Brasil e nos mercados da América Latina. Uma era que também, sim, será eletrificada. Desfrutem o lançamento. Espero, como eu, que se apaixonem por esse carro maravilhoso, como eu, que se apaixonem por essa marca maravilhosa. Obrigado, até a próxima. Nossa, que maravilha, Felipe. Muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço. Obrigado por estar aqui com a gente e bem-vindo à família Peugeot. Ai, foi incrível. E a gente se despede daqui, do Museu da Manhã, com a certeza que o futuro está só começando e ele é elétrico. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. 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 E aí Música Bom dia Música 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal